Hello! Still, ill, ainda, yet, ainda ou já, significando até o momento, already, já. Quando usamos cada uma dessas palavras. Vejam aqui na letra A. Still. Veja aqui, você começa com o som de S. Fricção no T. Mais ill. A ponta da língua no L, no céu da boca. E aqui, e. Still. Ill. Till. Still. Uma hora atrás. An hour ago. Então, vejam, estava chovendo. The rain hasn't stopped. A chuva não parou. Agora. Now. Então. It is still raining now. Está ainda chovendo agora. Agora ainda está chovendo. Vejam que esta é uma frase afirmativa. It is still raining now. Eu usei still depois do verbo to be, que é um verbo auxiliar, e antes do verbo principal, chover. Aqui é a posição dele. Vejam. Still. Algo igual a algum tempo atrás. É o nosso ainda, em português. Vejam, alguns exemplos. I had a lot to eat, but I'm still hungry. Eu comi muito. Eu tive muito para comer. Eu comi muito. Mas estou ainda com fome. Vejam. Still. Depois do verbo auxiliar. Did you sell your car? Você vendeu o seu carro? No. I've still got it. Eu ainda estou com ele. Eu ainda o tenho. Aqui o verbo auxiliar. Have. Ele apareceu depois do auxiliar. Do you still live in Barcelona? Você ainda mora em Barcelona? Vejam, ele apareceu depois do auxiliar do, sempre antes do verbo principal. Você ainda mora em Barcelona? No. I live in Madrid now. Vejam aqui na letra B. Yet. Ainda. Se fôssemos definir yet, como definimos still, a definição seria até o momento. Até agora. Então será o nosso ainda. Vejam porquê. Twenty minutes ago, they were waiting for Bill. Vinte minutos atrás, eles estavam esperando por Bill. They are still waiting for Bill. Eles estão ainda esperando por Bill. Então, até agora, yet, até o momento, Bill hasn't come. Bill não veio ainda. Bill não veio até agora. Yet aparece, portanto, no final da frase. Na frase negativa. Bill hasn't come yet. Aqui está a definição, vejam. Yet, até agora. Vejam alguns exemplos. Where's Diane? She isn't here yet. Ela não está aqui ainda. What are you doing this evening? I don't know yet. Eu não sei ainda. Vejam, no final da frase negativa. Mas, se until now significa até agora, eu posso colocá-lo na pergunta. Vejam. Are you ready to go yet? Vocês estão prontos? Já. Até agora, vocês estão prontos? Ok. Então, yet pode ser ainda em frases negativas ou já nas frases interrogativas. Tudo isso por causa da definição, né? O nativo falante do inglês não tem a diferença entre ainda ou já. Eles sabem que yet é até agora. Yet é yet. Até o momento. Por isso que ele é possível em frases negativas e interrogativas. Are you ready to go yet? Not yet. Ainda não. Wait a moment. Have you finished with the newspaper yet? Você já terminou o jornal? No. I'm still. Eu ainda. Ou estou lendo. Vamos comparar yet e still. She hasn't gone yet. Ela não foi ainda. Ela não foi até o momento. She's still here. Ela está ainda aqui. Depois do verbo to be. Nós diríamos, ela ainda está aqui. Então, por esta ser uma frase afirmativa, você não vai usar yet. Yet aparece em negativas. Vejam. I haven't finished eating yet. Não. Terminei de comer ainda. I'm still eating. Eu estou ainda comendo. Eu ainda estou comendo. Already. Já. Quando temos uma surpresa. Mais cedo do que esperávamos. Vejam. What time is John arriving? A que horas John vai chegar? He's already here. Ele já está aqui. Então, aqui não é até o momento, né? Mas é antes do que esperávamos. Pense, então, que você vai usar already para dizer já em frases afirmativas. I'm going to tell you what happened. Eu vou te dizer o que aconteceu. That's not necessary. I already know. Eu já sei. Então, usem yet em perguntas como já. Are you ready to go yet? Você já está pronto para ir? E usem já em afirmativas. Vejam. I already know. Eu já sei. Anne doesn't want to go to the cinema. Anne não quer ir ao cinema. She has already seen the film. Ela já viu. Vejam already depois do verbo auxiliar. Antes do principal ou entre dois verbos. Ok? E aí E aí E aí Obrigado.